Anunciado o Xiong Sapuri durante o evento, o Supplycer Xiong tem o dobro de chance de ser convocado, que é a mesma coisa que nada, depois do evento ele não entrará para as piscinas de Sang Seiya e AR, ou seja, ele ficará uma semana do dia 23 até a outra quarta-feira disponível na pool de vocações, aí tinha a galera falando que ele ficaria aí duas semanas, mas Hip Xion duas semanas, infelizmente, e é sobre ele que nós iremos falar hoje. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo encanado na Sang Seiya Awakening, porque hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as minhas expectativas do Xiong Sapuri para a minha conta. Então, vamos lá na minha conta. Para começar, vamos avaliar aqui, uma das estratégias que eu quero do Xiong Sapuri na minha conta é tentar fazer formações sem June, tá? As minhas formações aqui, eu uso até a formação 5, eu tenho a de gelo, sem June, mais uma aí sem June. Temos essa daqui com June também, e tenho essa daqui, a terceira Vibe, que é o meu time anti-Tanatos, que eu utilizo o Xiong Divino, e eu pretendo colocar o Xiong aqui, de Sapuri, para ver se ele vai ficar mais interessante ou não. Com o Yoga Dourado, é o combo que eu pretendo utilizar, para quem viu o review aí, dos 4 motivos para investir no Xiong, eu fiz o teste lá com o Xiong, com o Yoga Dourado, vou deixar linkado nos cards, tá? Porque esse vídeo aqui não é uma review, caso você não tenha visto a minha review, o meu ponto de vista, pontos fortes, negativos, estratégias do Xiong, dá uma linkada lá nos cards, tá? É só clicar aí na exclamação, na tela, que você vai conhecer aí a minha estratégia e as minhas dicas com o Xiong. Então, a primeira dica minha, ou melhor dizer, a minha primeira estratégia para a minha conta, é usar o Yoga Dourado, como eu utilizo, já com o Shiryu Divino e com o Shun Divino, tá? O Yoga Dourado, cara, é muito bom, vale muito a pena você ter, quando você já tiver um cócice bem legal mesmo, de personagens de 6 estrelas. E aí eu vou colocar lá a proteção do Xiong e ele vai ficar devolvendo o dano, além de montar times contra etanatos, né? Tem que mudar aqui a vibe do Afrodite, tá certo? Consegui colocar minha Afrodite nível 5, eu esqueci de falar disso no Gelo da Conta, né? Que eu falo das melhorias que eu tive recentemente na minha conta, como eu falei aí na sexta-feira, se você não viu o vídeo, vou deixar nos cards, mas eu coloquei aqui a timidez de Afrodite nível 5, finalmente, né? Graças a todos os treinamentos que eu faço, né? Já que eu não pego Imortal, Lendário, sei lá, no DG, acaba que para eu pegar Mamura é só via treinamento mesmo, pegando o banner inédito. Antes de prosseguirmos, não esqueça de comprar o pacote de 10 diamantes, cadê ele? Tá aqui, ó, mudou de lugar, beleza? Não esqueça de comprar ele e não esqueça de comprar os dois bilhetes também, beleza? Que se não tiver nenhuma alteração, mês que vem deve vir o PvE aí, né? Que é o boss Poseidon, se você não viu, vou deixar linkado nos cards, como é esse PvP Melee do Poseidon e o PvP Melee, eu tenho já os vídeos no canal, no sábado tá, não nem play, no domingo eu postei as minhas lutas que foram bem mais difíceis, pra quem não viu, lá no NemCL, lá inclusive eu perdi, não dropei nem o bot, não tá droopando o bot, essa jossa, né? Tive que gastar dois Doritos aqui, eu tinha 12, mas enfim, vida segue, consegui fechar a minha premiação do mês, que é pegar aqui as 30 vitórias, né? E depois que eu pego as 30 vitórias, acabou, eu espero aí o PvP, PvE, beleza? Que aí eu não gasto Doritos no PvE, né? Esse aqui foi o time que eu testei na review do Xiong Sapuri, tá certo? Agora eu vou falar o porquê, outro motivo, né? Pra investir no Xiong Sapuri, é o custo zero, tá aí? Quanto mais personagens você tem custo zero na sua conta, mais fácil fica de você montar alguma formação. Se você tem muitos personagens de custo 2, 3 e 4, você fica muito limitado a colocar vários personagens, então você ter personagens que tem habilidades e efeitos fortes custo zero, acaba que você tem mais chance de jogar com personagens custo 3, custo 4, 2, custo 2, até mesmo 3, custo 2, né? Essa é uma outra vantagem que eu quero ter do Xiong Sapuri na minha conta, beleza? E como já citado, eu pretendo também fazer o treinamento dele, ganhar mais murmúrio e tal. Referente a upskill, eu pretendo deixar ele 1, 3, 3, 3, bem mediano, e o que tiver de treinamento acima de 3, né? Ah, deixa a skill nível 4, deixa a skill nível 5, talvez eu deixe ele com umas skills melhores, né? Eu pretendo futuramente deixar essa skill aqui no nível 5, talvez 4 e 4, 1, 5, 4, 4, pra não gastar livros demais no Xiong, embora essa aqui muda pra caramba, né? Do nível 4 pro nível 5, poxa! Essa aqui também muda bastante do nível 4 pro nível 5, né, GT? Poxa! Mas tem que ser assim mesmo, né? Tem que... você vai gastar muito livro, tem que ter uma diferença bem grande. Referente a livros, na minha conta, eu tenho aqui 32 livros, então inicialmente eu pretendo... Sei lá, se eu for deixar ele tudo 3, eu vou gastar 9 livros. Se eu for deixar ele com a segunda skill 5, que é a skill principal dele, pelo menos na minha estratégia, eu vou gastar 16 livros, né? Deixar 1 skill nível 5 e 2 nível 3. Ainda o Xiong, falta 2 dias pra ele ser lançado. Vai testando ele aqui na Arena de Orno, no Duelo Sagrado, pra você conhecer a vibe dele, tá certo? Porque eu não sei se ele vai valer o investimento assim pra você. Eu ainda prefiro o Quinteto Fantástico, tá certo? Muito mais importante do que ele. Inclusive, 2 do Quinteto Fantástico que está no banner atual, que é o nosso amigo Hipnos e o nosso amigo Tanatos. Pra mim é muito, muito melhor. Eles não têm o treinamento atualmente? Eles não têm o treinamento. Mas, eles são bem mais efetivos do que o Xiong. Pelo menos os testes que eu fiz aqui na Arena de Orno. Aqui não dá pra saber como é o método, porque parece um time muito aleatório aqui no Duelo Sagrado. Comparado aos Duelos Galácticos, são formações... Tem uma listinha, né? Muito mais restritiva nos Duelos Galácticos. Na hora que você vai enfrentar, são bem menos opções ecléticas nos Duelos Galácticos, corrigindo. Então a gente tem que ver como ele vai se comportar nos Duelos Galácticos também, né? Outro detalhe do Xiong, se você vai querer usar ele contra o Tanatos, você vai ter que usar o time dele de Afrodite. E isso já é um problema, porque aí você vai perder os combinos de violência de diários, principalmente se você tá querendo usar o Afrodite. Por isso que é outra coisa que eu tenho que rever isso aí também. Não sei se o Xiong vai mudar o meta muito, né? Se o Tanatos vai ficar top ban ainda, ou a galera vai conseguir aí alguma estratégia de volta ao Tanatos, com o Xiong Divino também, né? Que o Xiong devolver, o Xiong Divino vai lá e protege o Tanatos. Então eu não sei se ainda o Tanatos vai deixar que seja o top ban, ou seja, ele ainda não deixará de ser tão fácil o melhor personagem do jogo. E claro, pra tirar minha última dúvida, né? Sobre o Xiong Sapuri também, eu vou ter que pegar ele pra tentar no Duelos Galáxicos, pra ter um outro ponto de vista, igual eu falei, né? No Giro da Conta, no vídeo de sexta-feira, né? Que eu mudei meu ponto de vista referente ao nosso amigo Yogi Divino, né? Que ele apareceu bem melhor do que eu imaginava, principalmente por causa do Shaki Diviji, que eu ainda considero o Shaki Diviji melhor, mas eu tô usando muito mais o Yogi Divino. E com o Ayakos também, né? Que depois que eu conversei, fiz o podcast com o nosso amigo Scott do BR, né? Que tem um vídeo com ele também, no sábado. Eu mudei meu ponto de vista do Ayakos, e eu espero mudar meu ponto de vista, não sei se vai ser pra melhor ou pra pior do Xiong. Mas o que eu tô querendo testar? Antes de eu falar sobre isso, lógico, não deixe de deixar a mão no canal, deixando seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, beleza? Vamos lá, então. Feito o momento mexando, eu pretendo testar ele e testar também o nosso amigão Shun Vino, que tá na pool de vocações, né? Eu recomendo que vocês tentem testar aí o Shun Divino, caso vocês tenham ele. E o Xiong, a mesma formação, mas aí você troca os dois. E aí, depois, se vocês não tiveram feito esse teste, volta aqui no vídeo, ou comenta algum outro vídeo, no próximo vídeo meu, e comenta aí, ah, eu gostei mais do Shun Vino do que do Xiong. O Xiong tem um destaque que ele revive, eu acho isso bem mais da hora também. E ele também já causa um contra-ataque sem acumular dano, né? Porque o Shun, ele acumula o dano pra depois dar o contra-ataque. Xiong não. Ele devolve o dano conforme vai batendo na barreira, eu acho isso bem mais da hora. Porém, entretanto, todavia, o Shung pode tirar o escudinho do aliado, né? Depois dos 5 ricos, o Shung fica lá eternamente, protegendo o aliado. Então, tem uns prós e contras que eu vou ter que testar. E aí, eu gostaria de ouvir sua opinião também sobre isso, caso você teste. Porque até mesmo, se você gostar mais da vibe do Shun Vino, é mais um motivo pra você esquipar o banner do Shun, tentar juntar aí as suas 660 gemas para o próximo Gato da Fortuna, que vem daqui duas semanas. Então, o Gatinho da Fortuna tá batendo na porta aí, duas semanas, pra juntar pro Gatinho da Fortuna, né? Então é isso, com a beleza Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido a vibe desse bate-papo sobre o Shun, como eu gostaria de investi-lo na minha conta, né? As minhas incertezas sobre ele também. Reforço que eu tenho aqui mais de 700 gemas, então, se eu flopar aí, pegar ele com mais ou menos 400 gemas avançadas ainda, vai dar, eu espero, pelo menos 500 gemas no Gatinho da Fortuna, tá? Talvez eu perca 660, mas, faz parte do jogo, né? Normalmente 660, eu pego 40 a 80 gemas, perderei isso daí pra pegar o chão. Mas vida segue, tá certo? E é isso, tá? Então, se você tem poucas geminhas também, lembrando, sempre reforço, menos de 400 gemas, eu não recomendo pegar Banner. só a parte de 400 gemas que você já dá tiro pra pegar ele, pelo menos, via frag, tá? E pra quem não conhece como é feito o cálculo de frags, também, porque que eu achei esses 400 tiros também, vou deixar linkado nos cards esse vídeo aí na tela pra você ver mais ou menos como é o cálculo, tá? Caso você não tenha visto esse vídeo. Então é isso, caras e amazonas, vou encerrando o vídeo por aqui. Comenta aí se você vai dar tiro no show ou não e o porquê que você gostaria de ter ele na sua conta ou porquê que você não gostaria de ter ele na sua conta. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista e, claro, nos vemos hoje na live. Live eu vou fazer aí entre a 1h a 2h da tarde, ficar até umas 4h, 5h de, sei lá, segunda a 4h, vou fazer live mais ou menos esses horários, não sei se vai ter quinta e sexta essa semana, beleza? À noite eu não sei se vai ter live. Se tiver, vai ser bem aleatório mesmo porque eu pretendo começar a mexer nas lives também e aprender outras coisas que estão faltando algumas configurações, beleza? Mais live à tarde, a gente vai ter e aguardo todos vocês na live ou no próximo vídeo. Valeu e fui! e aí e aí